Me prende, meu bem, na mola, nos teus braços, meu vencinho Se você fosse gaiola, eu seria passarinho Me prende, minha querida, me abrace, por favor Eu serei por toda a vida prisioneiro do amor Me prende, meu bem, me prende, meu bem, sou seu e de mais ninguém Me prende, meu bem, me prende, meu bem, sou seu e de mais ninguém Se você fosse madeira, eu queria ser cipó Enrolando a vida inteira, no seu corpo dando nó Se você fosse uma água, represada em lavoa Para afogar minha mágoa, eu queria ser canoa Me prende, meu bem, me prende, meu bem, sou seu e de mais ninguém Me prende, meu bem, me prende, meu bem, sou seu e de mais ninguém Se você fosse melado, eu queria ser o queijo Para ficar lambutado, meu bem, me prende, meu bem, sou seu e de mais ninguém Para ficar lambutado, no açúcar do teu beijo Docinho de carne e osso, porra e cheio de ternura Enrole no meu pescoço, minha santa criatura Me prende, meu bem, me prende, meu bem, sou seu e de mais ninguém Me prende, meu bem, me prende, meu bem, sou seu e de mais ninguém Me prende, meu bem, me prende, meu bem, sou seu e de mais ninguém Me prende, meu bem, me prende, meu bem, me prende